Olá, eu sou a Patrícia Raza, sou de Jundiaí, psicóloga clínica na abordagem guiana e eu estou hoje aqui para falar para você, na verdade para fazer um convite para que você pense fora da caixinha. Você já parou para pensar nas possibilidades que a internet e as redes sociais elas podem te oferecer quando você pensa em ter o seu trabalho divulgado? Então, é sobre isso que eu quero fazer esse convite. Eu conheci o trabalho do Bruno Rodrigues no ano passado, participei do evento que ele promoveu maravilhoso em São Paulo e a partir de aí me encantei com o trabalho sério que ele faz nessa área com bastante propriedade. Então, eu estou aqui para te convidar para você conhecer esse material que é muito bom, ele é extremamente organizado e a equipe é muito atenta a todas as fases do curso que a gente tem disponibilidade. O fato de fazer um curso online para quem atende em consultório e tem outras demandas durante o dia não podia ser melhor. E o melhor de tudo também é que você tem os eventos durante o curso que te possibilita a troca através de hangouts que é marcado com antecedência e avisado via WhatsApp para que você não perca a oportunidade. Então, eu quero deixar aqui para vocês esse convite, dizer que eu sou fã desse trabalho, que eu quero realmente colaborar nessa divulgação porque para mim agregou bastante e como dentro dessa rede a gente quer muito ajudar um ao outro, compartilhando coisas boas, coisas que a gente vem fazendo, então nada mais de certo do que fazer isso que eu estou fazendo agora, divulgar para você algo que é muito bom. Vem com a gente. Até!